Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus, pra quem não me conhece, meu nome é Luciano E dessa vez, a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês aí Mas dessa vez um vídeo aí, que eu tô com uma pessoa aqui que eu nem avisei, eu falei que ia gravar outra coisa aqui fora, galera Falei que ia fazer outra coisa, mas eu quero que ela dá um rolê nesse carro aqui, galera Eu quero que ela dirija, ela não dirigiu ainda, eu não sei porquê, ela tá meio encabulada, tá meio com medo de dirigir esse carro aqui Ela tá com vídeo fechado ali, galera, não tá nem ouvindo o que eu tô falando, ó Mas ela tá meio com medo de dirigir esse carro aqui, eu não sei porquê, galera, não sei o real motivo, né Mas ela vai ter que dar um rolê, mano, vai ter que dar um rolê, ela não gosta, galera Ela não gosta de dirigir, não é que ela não gosta, galera, ela tem um pouco de medo, né família Ainda mais aqui, ó, a gente tá na rodovia, né galera, mas ela já dirigiu na rodovia, tá galera Eu não vou soltar ela sem experiência nenhuma na rodovia, ela dirige na rodovia, mas o carro da mãe dela, né galera Então tipo assim, ela tá acostumada com aquele carro e não gosta de dirigir outros Mas família, hoje a gente tá aqui pra testar esse carro na rodovia pra vocês com a minha namorada dirigindo, galera Isso mesmo, com a minha namorada dirigindo Então já vai soltando o seu cão no like pra gente, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que vai ser muito da hora esse vídeo, galera, muito da hora mesmo Se vocês gostam que eu trago vídeo com ela, já vai soltando o seu cão no like, galera E comente aí, Luciano, traz mais vídeos com a sua namorada aí Com ela dirigindo, fazendo alguma coisa com ela aí, que é muito massa, galera Eu particularmente gosto muito de gravar pra vocês com a minha namorada, galera Gosto demais mesmo, porque eu gosto de guardar também lembranças, né galera E o YouTube fica aí pra sempre como lembranças Então ó galera, pra quem é novo no canal e não conhece o carro A gente tem esse astrinha, 128 cavalos É um Astra 2.0, né É 2005, né É o verdão, o famoso Hulk aqui do canal E espero que vocês curtam, né, esse vídeo aí com ele, né O carro tá original, galera, só tá com suspensão baixa Né, eu falei pra ela que ia gravar outra coisa, galera Ela tá ali quietinha, esperando Mas, vamos falar pra ela dar um rolê, galera Vamos ali agora, falar pra ela que ela vai ter que dirigir o carro Que ela vai ter que dar rolê no carro Tudo bem? Dá oi pra galera aí Ô amor, tô aqui pensando uma coisa aqui com os meus inscritos E você vai dirigir o Astra agora Vai? Por que não? Não, vai sim, vai, vai Bom, eu tô falando aqui, é um vídeo pra você dar rolê com ele Mas não fez nenhum vídeo dele pra você dirigir nesse Astra aqui ainda E você sempre dirige os casos Até o gol você dirigiu, amor E dirigiu bem ainda, filha da mãe Vai, vamos Hã? Por que não? Não, nem adianta me olhar com essa cara Vai, pula lá pro banco do motorista Só um rolêzinho, vai, só um rolê Vamos de boa Na rodovia também, amor Pode ir de boa Não tem... Tá de boa Galera Ela se faz de difícil, mas ela vai Ela gosta de dirigir, galera Ela gosta de dirigir Mas ela tem um pouco de medo É, eu entendo, galera Eu entendo ela também Né, mas vai ser legal A gente dar rolê com esse carro aqui Com ela dirigindo Mano, vai, amor Pula pra lá, vai Só vai, só vai Ai, mano Vai ser engraçado isso Eu não sei por que eu invento essas coisas, família Eu sem brincadeira Não sei por que eu invento essas coisas Olha o que é aparato que nós estamos aqui, galera Terelezinho Gostoso Jarrinha de teres ali Ai Bora lá, família Eu não sei ainda por que eu invento essas coisas, né? Nem não Dá uma aceleradinha aí pro povo ouvir o ronco Vai, vai Bora lá, família Bora lá Essa eu quero ver Segura aqui pra eu pôr o cinto rapidinho Eu já ando com você Vamos pôr o cinto aqui Ô, não balança a câmera Tá gravando, velho Vamos pôr o cinto aqui Olha lá, ela tá mirando aqui, galera Não vi, né? Já deu pra ver Que pra filmar Ela não é muito boa, né? Vamos ver dirigindo aí Meu Deus do céu, galera Fora o alto aceso Não sei Não sabe, galera Beleza Então vai, amor Vai, mostra aí seu talento, pô Vamos ver Primeiro olha na rodovia Ó, tenta sair aqui com o carro mais reto possível aqui Pra não pegar, né? O pneu na lata aí Por causa que ele é baixo, amor Vamos ver, galera Vai, vai Pode ir, não tá vindo ninguém Vai Já vai lá pro lado da pista, amor Eu tô indo Não, você tá indo pela terra Devagarzinho Sai devagarzinho Aí, garota Já começou bem, galera Começou bem Já conseguiu sair aqui Começou bem Bora lá Ó Rodoviando é quanto Hã? Rodoviando é quanto Ué, cem por hora, amor Quando é quanto na rodovia? Cê é doida? Cenzinho Aí, galera O astrinha Tá com o farol aceso Certeza, né? Ah, então isso é ótimo Mano Confesso pra vocês Que dá um pouco de receio Deu Deu soltar esse carro Na mão dela Mas tá bom, né, velho Fazer o quê? Tá bom Tem muito o que fazer, não Bora Bora lá Mostra pra Mostra pra quê? Mostra pra eles Que cê sabe, meu bem Ai, que engraçado Mano Tá indo sempre por lá Vai, amor Tá vindo alguém atrás? Não Puxa uma quarta aí Pra ver Tá em quarta já? Meu Deus Põe a terceira então Terceira Põe a terceira Vai, acelera Vai Acelera Acelera Vai, põe quarta Boa, boa Eu confio em você Meu bem Eu sei que você dirige bem Vai, põe quinta Pra ele morgar agora Aí, ó Não tem muito segredo Olha lá Tá indo A 120, galera Tá indo a 120 Tá justo, é? Eu confio, fi Ela tem buleia Ela tem buleia Tá, agora Me fala O que que você achou Do Astrão Wook Comparado a você Que já andou várias vezes Com o Astra Prata Hã? Eu gostava Eu gosto do Astra Prata Hã? Eu gosto do Astra Prata Você gosta? Tá, mas qual você prefere? É que você teve Muito pouca experiência Com o Com o Verdão, né? Hã O que que você me fala? Eu acho que não sei ainda Não dá pra ter um aval, né? Pode encostar no banco, viu, meu bem? Relaxa Relax, baby Eu encosto um pouco, ué Tá tensa aí dirigindo Olha, o cabelo tudo tampando a cara Ah, tá bonito Galera, ó Tamo na rodovia, velho Eu ainda acho que eu Devia colocar a câmera na sua cabeça, velho Ia ser engraçado Não ia ser engraçado? Eu não sei, Valar Tipo aqui, assim, ó Eu tô tendindo Hã? Eu não sei explicar Faz um vlog aí, mano É, eu não sei explicar Tá gostando do rolê? Sim É gostando Ai, galera, velho Cada ideia que eu tenho, velho Mas eu acho que o Astra Prata é mais alto, não é? Mais alto? O banco Não, amor A suspensão que tá nesse carro aqui Era a suspensão do Astra Prata, ué Ah, o banco? É Ah, amor Não sei, galera O que que vocês acham? Vocês acham que o banco do A altura do banco Nossa, olha o pau que esse camineta virou Você viu? A altura do banco Do Astra Prata Muda pra altura do banco Do Astra Verde Eu acho que pode ser que sim, meu Pode ser que o Astra Prata As almofadas do banco São um pouco mais cheinhas É, fica um pouquinho mais alto Mas, amor Tem que ser que você tá indo bem, velho Você é louco Tá top? Eu não posso Eu não posso conversar Hã? Conversar eu já me perco Eu tô achando que tá justo, velho Ó a carreta Agora é hora Vai chegar na terceira fase Vai ter que podar essa carreta Quero ver, velho Agora é hora da verdade Vamos ver se você tá com buleia mesmo O que que é a primeira coisa Que você tem que fazer A hora que você for ultrapassar? Hã? Não sabe, né? Certeza Você não tem que fazer nada Você acha? Acelerar, não é? Hã? Acelerar Tá, mas aí pra acelerar Pra ele andar O que que você faz? Reduz Aê, garota Isso mesmo Reduz Reduz Já evoluiu Mais de 50% Da nação brasileira Que sai ultrapassando De quinta marcha, galera O cara tem um carro ponto zero E sai ultrapassando De quinta Aí, galera Vamos ver Agora é a hora da verdade Aí, ó Quarta Ah, meu Deus do céu, gente Olha a carreta Olha o volante quente Chega que tá quente o volante Jesus Ai, ai Jesus Jesus Amado Começou a ir pra debaixo da carreta, velho Mano Você Você abriu pra quem? Tá vindo, gente? Não, amor Aqui tá tudo cheio de buraco Vai lá pro lado Ai, ai, ai E ela tá metendo marcha no carro Olha lá De quarta Vai marcha Vamos ver Ó Ai, ai Urgo terceira Amor do céu Eu falei que eu não sei Amor Se o carro tá em alta Ela tinha mandado o motor pro Kiabo Tinha estourado o câmbio Tuto Tinha estourado o câmbio Tuto Vento seu Meteu terceira, velho Quase que acabou Põe quinta, meu bem Quinta Joga aqui, ó Lá no canto Eu esqueci Aê, garoto Pô, isso que o carro da mãe dela Isso que o carro da mãe dela é GM, tá, família? O carro da mãe dela é GM É a mesma coisa Tem que jogar a quinta lá no canto Meu Deus, velho Eu não chego até aqui Ah, na cidade não chega Você nunca viajou, né, meu bem? Todas, direto Você tá na estrada com a sua mãe Dirigindo Que sua mãe não gosta de dirigir Meu Deus do céu, velho É, galera Ainda bem que já estamos chegando aqui na cidade Graças a Deus já estamos chegando Ó, tem mais um carro ali Você vai ultrapassar? Não Por que não? Não, vai Vai na bota dele Se não andar, você empurra É, velho Vamos lá, vamos lá Mais essa Nossa, uma pampa, velho Você vai andar atrás da pampinha Com todo respeito aí Mas A pampinha A 80 por hora, né, meu bem? Aí, ó Se não tiver ninguém vindo Já vai de quinta mesmo Aí, ó Ah, meu Deus do céu, gente Agora é a hora da verdade Aqui, ó Não é nem uma pampa diesel Vem do céu E aí? O que você achou? Viu o quê? Depois de você quase arrancar o canto Não é tão ruim Ah, não é tão ruim, né Depois de quase explodir o carro Mano do céu Olha, desviou do buraco Aí sim, galera Pelo menos isso, né Pelo menos Pelo menos isso Mas, galera Ela dirige bem, velho Ela dirige bem Eu acho, assim É justo que ela dirige Né Não Não Tá de boa, galera Tipo assim Ela não é obrigada também A dirigir igual Meu Deus, velho Nossa Amor, como é que você não viu aquilo? Eu não vi Por isso que eu namoro É pra eu não dirigir, né Ah, é só por causa disso? É, beleza Beleza Me chamou de motorista particular, velho Mas, galera É justo, galera É justo que ela dirige Ela dirige muito bem, né É Eu vejo alguns amigos meus falando Que a namorada nem dirige, galera Então Ela dirige muito bem, galera Se precisar um dia ela dirigir na estrada Ela Ouviu, né Radarzinho Se um dia ela precisar dirigir na estrada, galera Ela vai daqui em balneário dirigindo, galera Só que O ritmo dela Na tocada dela, galera Que é boa, galera Ela dirige muito bem aí No limite aí Que 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 ela aprendeu, né Família Então, assim Pra gente Nossa senhora Pra gente dirigir melhor ainda É só questão de treino, galera Treino, treino, treino E nem compara, assim O tanto que eu já dirigi E o tanto que ela dirigiu Então, se ela dirigisse o mesmo tanto que eu Ela já estaria com a boleia E tanto Porque ela dirige bem demais Parabéns, amorzinho Você foi bem Não foi mal, não Tá ótimo Eu sei Ai, ai Que humildade Ai, ai Mas, galera Espero que vocês tenham gostado É um rolezinho Retiro todos os elogios que eu disse, galera Ela errou de novo a quinta Então Retiro tudo que eu disse Ela tem que aprender muito ainda, galera Ela tem que aprender muito Ela já deu Entender que ela não sabe dirigir o astro, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Galera Solta o socorro no like Não é todo dia que a gente tem a minha namorada aqui Com a gente Pra gravar junto E é nóis, galera Espero que vocês tenham gostado Manda um abraço pro pessoal aí, amor Tchau, gente Obrigada Foi um prazer, tá? Aí, ó Da próxima eu vou vir melhor Vocês vão ver Aí, galera Então é nóis Espero que vocês tenham curtido Põe quinta aí pra nós ver Aí, agora acertou Eu tenho que olhar Agora acertou É nóis, família Até a próxima Vocês já sabem Nunca foi sorte Sempre foi news Muito likeão pra ela aí Comente se vocês querem que a gente traga mais vídeo com ela E é nóis Até a próxima Fui Tchau Tchau Tchau